Meu Deus, quanta papelada! Mas eu preciso assinar isso aqui tudo hoje pra dar tempo do Mike levar pra mim. E sem falar que esses documentos é muito importante pro meu futuro. E pro futuro da minha família também. Quem é a princesinha do papai que vai tirar uma sonequinha agora de tarde? Hein, filha? Vamos tirar um cochilo, hein? Já tá na hora. Dandara, dormiu? Dormiu, amor. Ótimo, porque eu tenho muita coisa pra fazer agora à tarde. Conseguiu terminar esse contrato? Já tô de saída. Consegui, amor. E por favor, você tem... Já sei. Entregar diretamente pra Bruna. Pode ficar tranquila. Só vou entregar pra ela. Exato, meu bem. Você sabe que esses documentos é muito importante. Engraçado, né? Hoje nós não temos um contrato muito importante para serem assinados. Verdade, amor. E eu estou muito feliz por nós dois. Também estou, amor. Estamos crescendo cada vez mais. Pois é, amor. Mas a gente se esforça muito pra isso, não é mesmo? Verdade, amor. Mas agora, mudando de assunto, eu vou comer por lá na cidade. Você quer que eu traga algo pra você almoçar? Uma mamita, sei lá? Não precisa, amor. Você vai demorar um pouco e eu já tô com fome. Eu vou esquentar o macarrão de ontem mesmo. Acho que ainda tá bom. Ah, tá bom, amor. Eu já vou indo, porque eu tenho horário pra assinar meu contrato. É, amor. Melhor ir pra não se atrasar. E boa sorte por lá, viu? Te amo. Eu também te amo. Ah, deixa eu resolver minhas coisas logo, pra voltar pra casa o mais ligeiro possível. Ai, deixa eu colocar esse macarrão a esquentar logo, que eu tô morrendo de fome. E sem falar que ainda tenho muita coisa pra fazer antes da Dandara acordar. Uai, gente. Cadê esse macarrão? Ai, achei. Bora pro micro-ondas. E aí, gente. Cadê esse macarrão? Nossa, preciso comer bem rapidinho, porque ainda tenho uma planilha pra fazer. Eu quero deixar isso pronto antes da Dandara acordar. E daqui a pouco a minha bonequinha desperta. Apesar que ultimamente ela tem dormido bastante na sonequinha da tarde. Então acho que vai dar tempo de fazer tudo o que eu preciso. Hum, esse macarrão tá uma delícia, viu? Mesmo sendo o de ontem. Bom, mas já estou satisfeita. Dandara acordar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi pessoal, meu nome é Safira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Música Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando oficialmente mais um vídeo aqui pro canal E hoje, meus amores, eu decidi gravar pra vocês um pouquinho da minha tarde aqui com a minha família Nesse momento, a Dandara está dormindo O Mike saiu pra resolver algumas coisas Mas daqui a pouco ele está de volta, porque já tem um tempinho que ele saiu E eu vim aqui no estúdio pra fazer a introdução desse vídeo Mas ainda tem algumas coisas pra fazer antes da Dandara acordar E claro que eu vou gravando tudinho pra vocês Então bora comigo pra mais um vídeo aqui no nosso canal Que bom, minha pequena segue dormindo Vou fazer minhas coisas Pessoal, como vocês viram, a Dandara segue dormindo Então eu vou aproveitar e trabalhar um pouquinho Eu preciso fazer algumas planilhas lá do salão Por enquanto eu estou trabalhando de casa Mas logo logo eu preciso voltar Ainda não sei como eu vou fazer com a Dandara Mas depois eu e o Mike vamos decidir, né gente Então enquanto eu estou aqui trabalhando Eu vou deixar a câmera gravando pra vocês irem acompanhando daí Que vontade de comer um bolo Vou fazer pro nosso café da tarde Ai, tem um cafézinho fresquinho, vai ficar uma delícia Caraca, o Mike tá demorando bastante Apesar que essas coisas de assinar contrato demoram mesmo Será que eu faço um bolo de chocolate? Hum, acho que eu vou fazer, hein Deixa eu pegar o Nescau Prontinho Agora é só esperar assar Ai, vou relaxar um pouquinho Enquanto eu espero esse bolo assar Nossa, essa soneca da Dandara tá rendendo Cheguei, vida Consegui resolver tudo o que precisava lá na cidade Demorou, meu bem Mas que bom que deu tudo certo Tá assando bolo? Tô sentindo um cheirinho gostoso Sim, deu vontade Daí eu fiz pro café da tarde Eita, a pequena acordou Vou lá pegar ela Deixa que eu pego, amor Ela dormiu bastante essa tarde E eu já tô morrendo de saudades Ok, então eu vou passar um café pra gente Oi, minha pequena Até que enfim você acordou, filha A mamãe já tava morrendo de saudade Desse neném gotojo É, a mamãe tava com saudade Hum, nossa filha Mas tá precisando trocar essa fralda sua, né Vamos ficar limpinha? Vamos Vixe, mamãezinha Vamos tirar essa faltinha de totô? Vamos, filha Vamos limpar o bumbumzinho de neném? É, vamos limpar o bumbumzinho de neném Que isso, filha Às vezes até eu duvido que você tá tomando só leitinho, viu Como seu pai diz Uma verdadeira bomba Deixa eu preparar um café no capricho Pra acompanhar o bolo da minha esposa Pessoal, já troquei a fraldinha da Dandara Já tá com o bumbumzinho limpinho, né filha E agora, gente Eu vou deixar ela de fraldinha por enquanto Porque eu vou lá fora com ela Pra poder tomar um solzinho da tarde Já estamos no finalzinho da tarde por aqui Então o sol não está muito quente, viu Então podem ficar tranquilos E agora eu vou tomar um solzinho com ela Ok, vamos tomar um solzinho com a Dandara? Vamos, amor Amor, o bolo ainda não está pronto Mas a gente pode ir tomando café, né? Sim, depois a gente come o bolo Toma café de novo Não vai ser problema nenhum, né? A gente ama café E você, filha Será que vai gostar de café igual seus pais? Será? Se ela puxar a gente, com certeza, meu bem Vamos ver Sim, vamos ver quando ela crescer Mas, meu bem Enquanto a gente fica aqui tomando um sol com a Dandara Me conta um pouquinho como foi lá o processo dos contratos Eita, o meu bolo Deixa eu lá desligar o forno E levar essa pequena pra dentro também Já tomou bastante sol por hoje Verdade, por hoje já deu Vou lá dar um banho nela Pessoal, o meu bolo já assou Inclusive, estou aqui comendo um pedaço já O Mike vai comer também daqui a pouco Só que antes ele foi dar um banho na Dandara Ei, pequena Hoje o papai vai te dar um banho Vai te deixar bem cheirosa, né, filha? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Eu gravei pra vocês, né, bastante coisa do meu dia hoje Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, eu peço que deixe seu like Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E vinha fazer parte da nossa família Muito, muito obrigada a você Que ficou até aqui comigo Um beijão no coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo